Olha, apesar dos avanços em políticas de igualdade de gênero e oportunidades no mercado de trabalho, a desigualdade salarial entre homens e mulheres continua sendo uma realidade no país. Em pleno século XXI, as mulheres ainda ganham quase 20% a menos do que os homens em funções equivalentes. Vamos conferir então na reportagem. Quando o assunto é salário, quem ganha mais, homem ou mulher? Na atualidade, infelizmente, o homem. Às vezes é o homem, mas o certo seria ganhar igual, né? O salário que a gente ganha é pouco, pouquíssimo, porque o trabalho é árduo. A gente não para um minuto. No Brasil, as diferenças entre homens e mulheres são gritantes. As empresas remuneram as mulheres com valor 20% menor do que os homens. Para alcançar a chefia dessa empresa, Letícia precisou mostrar por várias vezes que é capaz. A gente vem constantemente construindo narrativas que, de fato, tragam esse valor para o que a gente faz. A mulher não está ali no aspecto de cumprir tabela. A mulher está ali no aspecto de trazer resultado para dentro da corporação. Em Salvador, a renda mensal dos homens é de R$ 3.221,00. E das mulheres, R$ 2.262,00. A diferença chega a 17%. Os dados do IBGE apontam ainda que, na Bahia, as mulheres ganham até 19,7% menos do que os homens. Essa desigualdade, ela diminuiu, as mulheres se igualaram mais aos homens, não porque as mulheres passaram a ganhar mais. E sim porque os homens tiveram uma queda no rendimento médio de trabalho muito maior do que a das mulheres. Ou seja, é uma redução de desigualdade baseada numa notícia negativa de perda de rendimento por parte dos homens. O segundo relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios, realizado pelos Ministérios do Trabalho e Emprego e das Mulheres, mostrou que no Estado, apenas 44,8% das empresas possuem planos de cargos e salários. 36,2% das empresas baianas adotam políticas para a promoção de mulheres a cargos de direção e gerência. 30,4% tem políticas de apoio à contratação de mulheres e 25,4% adotam incentivos para a contratação de mulheres negras. Os critérios para definição de salário, seja do homem ou da mulher, o empregador é quem vai definir. Embora tenha lá os CBOs, que são os Códigos Brasileiros de Ocupação, ele não define a questão do salário, que tem que ser igual para ambos os gêneros. E aqui no Brasil, as empresas são fiscalizadas somente as empresas que têm a partir de 50 funcionários. O relatório apontou ainda que apenas 16,9% das empresas possuem políticas de incentivo à contratação de mulheres LGBTQIAP+. 21,6% incentivam o ingresso de mulheres com deficiência ao mercado de trabalho. 3,7% das empresas contam com programas específicos de incentivo à contratação de mulheres vítimas de violência. E cerca de 12,4% das empresas adotam políticas com licença maternidade estendida. A partir do momento que esses empregadores têm acesso à legislação, eu acredito que essa desigualdade, aos poucos, vai sendo diminuída, vai sendo gerida devido à questão de fiscalização do governo. A igualdade salarial está prevista na CLT desde 1943, mas não é cumprida pela maioria das empresas. Enquanto isso, há um ano, tramita no Senado um projeto de lei para ampliar a fiscalização do cumprimento da equidade salarial. Está aí, a sensação é que as mulheres precisam estar mostrando o tempo todo a sua capacidade. Essa é a sensação que a gente tem para se igualar aos homens. Empresários, esse recado é para vocês, empresários baianos. Está aí, está na hora de repensar isso na sua empresa e deixar de ter essa diferença de uma vez por todas, deixar tudo igual. A gente tem que acabar com essas diferenças salariais, principalmente quando a gente fala entre homens e mulheres. Assim você vai ter profissionais muito mais felizes trabalhando na sua empresa, porque vão se sentir reconhecidos. Não importa se é homem, se é mulher, se é trans, não importa. Isso sim é o exemplo que a gente quer. Esse é o mundo ideal que a gente quer viver um dia.